Não se veja tão bicho no Sears. que a gente fez na missãozinha e tenho a dizer que foi bastante fácil espero que a dificuldade aumente exponencialmente no futuro e nos próximos outputs até mas para já nós vamos fazer uma série de missions que desbloqueamos para agora uma delas temos de nos dirigir aqui abaixo por este caminhozinho que é aqui uma missão que eu já vos posso mostrar que é o Old World Knowledge e depois também vamos fazer esta aqui do Find the Eye Box que foi uma das sidequests que nos foi dada aqui na Fortress quando a gente a conquistou depois foi habitada pela nossa tribo e eles deram-nos uma missãozinha para ir buscar basicamente uma câmera de filmes, acho eu e até lá vamos ver o que é que aqui tem parece que tem aqui um interagível e ali alguns inimigos também olha, até tenho que lutar contra eles antes de fazer isto e pá, está um bocado choppy o game são fortes e um bocado creepys mas em termos de ataque não chegam perto é um jogo de vida o seu e todos os outros parece que sim isto é ammunition diferente um pouco worthless e também um contento, nice e uma magazine, ok fico contente do jogo se ter aberto desta forma embora ainda seja um pouco vazio do que nós estamos habituados epá, tinha aqui qualquer coisa ai, é um skvip um bocado chato a gente tenta passar sempre por estas catecinas para apanhar os skvites mas whatever olha, tem aqui outra cena com mais inimigos ok, por isso é que eu gosto de fazer os sidequests e estamos aqui numa all plus sold e um old war gadget é uma shopperia SD hello são inimigos são ok tenho resting places ok eu tenho de tirar o escudo deste gajo ok, já está vamos fazer aqui uma coisa engraçada talvez não, vamos só dar ticos aquele gajo tem ali uma arma temos de ter cuidado e vamos fazer oi estou a carregar a arma ok vamos fazer aqui uma cena engraçada ali àqueles gajos cá está vinha, damos um parry até estou a gostar do epá, não estou a tirar ele tem armadura bro what the fuck até estou a gostar de usar o blink para ser sincero nunca pensei ui e que já conseguimos derrotar este gajo vamos ao big boy não sei se nós estamos bastante fortes ou os inimigos não dão scaling aqui com o nosso nibble e tem sempre aqui nestas fases tem um nibble bastante mais pequeno ok, então isto é uma resting place acho que podemos dormir aqui há uma serenidade sobre este lugar é um lugar para restar e recuperar quando o dia pode se tornar noite e o outro caminho ok, então vamos para o dia pergunto-me se tem esta mecânica se tem alguma coisa se tem algumas quests que só se faz de dia e outras de noite oh, nem tinha visto este gajo fomos dormir e ele ficou continua alinjalado ainda bem ainda bem ainda bem ainda bem tem ouvido que você tem um sentimento de compaixão e acredita que é em sua natureza para ajudar aqueles que precisam se pediu para você fazer a coisa certa por causa da sua consciência é apenas por seu conflito inverno que você está levado a responsabilidade para suas ações eu te ajudarei é orgulhoso que você escolheu isso você não pode ser bom sem fazer o bom para os outros e o nosso alma não sai nas catecinas o que é um bocado mal the brighter the better better isn't the word I would use right, not better best you're the worst the worst being the worst which is the best ui, temos o EdUpside Points agora 4 vamos ver agora estou a gostar de usar os spells vamos ver se tem aqui mais algum fixe oh, eu preciso de Dark Aura interessante o Bois é interessante mas estão no, thank you ai, eu gosto de Freeze Light Aura Needed vamos ver aqui outros A este é preciso evoluirmos a aura Mas já podemos dar upgrade aqui ao Freeze É interessante Se estivermos numa má situação Parece ser bom E Resistance Tenho duas e Biogenetics Ah, não uso nada disso Para já Ah, já viemos aqui dentro Não, não senhor Um health pack Mais alguma coisa Não esperava ver isso de novo É um copado completamente Não tinha outro uso do que o tempo divertido O tempo que nunca se tornou Isso é tudo sobre você Se você acreditou ou falhou É sobre você É um bom padrão Esse é o 100 slash Interessante Vamos lá ver o que é Isto é O handle que a gente apanhou E isto é uma Range de partes Uma standard magazine E o que é que apanhamos mais? Nós apanhamos um one head and slash Que não aparece aqui Por alguma razão Devia aparecer Isto é add-ons Aqui Ok Vamos aqui a crafting Vamos ver se podemos pôr Alguma coisa mais forte Na nossa Robber blade Podemos pôr aquele handle Que é OP Dá para dar dismantle? Oh yes Ok Já devia ter aprendido a fazer aquilo mais cedo Aqui não tem coisas Centros Ok Inventory Vamos ver Não Não O que é que eu posso Daqui Exatamente Muzzles Grips E magazines Em um stock O stock Pode ir E dos muzzles Tenho Este é pior Ok Acho que a big blade Pode ir E este aqui de crush Também Espero não me arrependa destas coisas Mas acho que não Uuuu Head on Pode ser um clamp Head on Não temos mais nada Craft E agora Espera aí Nem cheguei a ver o outro handle Era este É pior Estão todos piores Ok E parar range do weapon Já agora Quero dar dismantle Isto tudo Modify Stock Não temos nenhum Grip Nenhum melhor Base type Também não vamos ter nenhum melhor Top mod Temos o tactical Acho que É o que já estava E do muzzle Nenhum melhor Também Magazine Ah temos agora Uma magazine Top Ah preciso de mais scrap Shed Inventory Consumables Scrap Scrap Não nos dá nada Que a gente quer Adrenaline shot No tickling No Eu preciso de electricidade Não dá nada A electricidade aqui Já fiz As neiras Certamente Fogo Nada dá Electricidade Ah este Este muzzle Que é muito pior Que aquele Ok Let's go Magazine Not much range But a lot of punch Hell yeah That's what I like Ok podemos Ah temos de interagir Com isto Parece que as nobs Neem de ser alinhadas Para que o device Can load its program I see Ops Just a few moves left Make them count Oh this is a new Quest Alinhar aqui As gaming stations Vamos ver se aparece mais no mapa Ai mas tem aqui outro captives Ok Se calhar Vamos Não sei qual será o melhor caminho Vamos ter de passar por eles primeiro Por isso vamos aqui Ok E ver se aparece mais alguma coisa disso Que a gente apanhou Só Não Strongbox Não Não apareceu mais dos gamings Ok Será que dá para ir lá para cima? Não Vai não? Não é sequer tenta Ok Ok Parece ali difícil Já a nossa frente Aqui um caminhãozito Um caminhãozito Parece que estou a cobiar alguma coisa Mas Não estou a ver Mas tem aqui boia colecionáveis Ok Fico feliz por o mundo ser assim tão mais vasto Sei que já disse isto mas Realmente estava preocupado Isto é um novo muzzle Não sei se será melhor que o nosso Mas para já vamos evitar ir ao inventário mais para este episódio A menos que apanhamos algo mesmo bom É verdade O que é isto? Isto é o nosso Certo? Sim Automatic rifle Ok Conduit Bullets with special properties So that it is are doubled Ok Não gosto de usar muito isto Aliás Acabei de dar scrap Para elas todas E aprendemos um novo Wong Fu New Wong Fu Ok Mas até temos boas Vamos aqui aos perks General Ah eu ia pôr aqui esta do Adrenaline E cá estamos novamente no menu Que eu disse que queria evitar Mas este jogo tem Coisinhas Muitas Aliás Muitas coisinhas Mas Estamos aqui Mas Aqui uma Mont Ok Vamos ver o que é que tem aqui Acho que deve ter aqui Pessoas presas É o Rito E os seus bandidos Trazem campo aqui Cuidado O que é Rito? Ok 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 Fiquei sem munições ou o que? Super efetivo! Super efetivo? Oh, você está terminado então! Ok, anda aqui Rito! Uh, e ganda DOTS! E agora levas na boquinha que estão a maquiar a tua beira! Oh, o Rito acertou-me, bro! Come on, Rito! És nível 6, Rito! Olha aqui uma bombinha para ti! Oh, vem outra! São dois Ritos! Oh, ele... Olha, está a ganhar vida, bro! Ai não, está a mandar isto! Está a tentar fugir ou quê? Oh, e este Rito é nível 9, olha! Temos um shell antes nas nossas mãos então! Então não estava a acertar! Já está a morrer, bro! Hum, tem muitos ataques! Oh, shit, bro! Estava ali preso em alguma coisa! Oh! Not what I wanted to do! One! Dainty! E se olharmos ali os Kabooms! E você está terminado, Rito! Bandit, Captain, The Firits! Parece que também é uma missãozinha! Estou gostando deste jogo, estou gostando! Não tem nada para nós. Estou gostando deste jogo! Não tem nada para nós! Estou gostando deste jogo! Desta vez vamos abrir a porta ao que está preso! Esta parece que está de boa espírito, apesar de ser deixado aqui para morto! Você ouviu que você tem uma sensação de compasão e você não acredita que é na sua natureza para ajudar aqueles com necessidade? Eu acho que isto diz sempre as mesmas coisas, por isso vou começar a passar à frente. Vem para a luz! No meu caminho! Espere! Por que você iria entrar? Quando você vê o que você quer, por que esperar? O que é por ser cuidadoso? Pup! Pupi-coque! Fala rápida! Há uma serenidade sobre este lugar. É uma plena! Pupi-coque! É curva! Pupi-coque! Pupi-coque! Estamos a ganhar boas cenas para customizar os nossos itens. Parece que este game vai ser todo metade dele passado nos menus. Está aqui outra fireplace. E o outro grandalhão também não deixou nada para nós darmos loot. O que você faz aqui é importante para você e para o mundo. Oh, isto parece bem! Oh! Parece incrível, na verdade! Equip! Pick-up! Estamos mais verdinhos, agora até combinamos! Ok! Upgrade points, nice. Então, parece que está na hora de irmos outra vez ao área do menu. Bota aí. Então vamos começar para ver isto aqui, os Upgrade Points e as Mutations, são nas Perks que eu, aliás, e no General, quero Adrenaline, sem dúvida. Ok, agora, Cenas, Mutations, Psy Powers, not yet. Vamos ver, vamos para o nosso Gear, temos coisas novas, Inventory. Temos de ver se o que a gente tem, apanhou, é melhor ou não. Então vamos agora, não é aqui, em Craft, Modify. Ok, então nós ganhámos o que? Um add-on. A really good add-on, actually. E precisamos de boa daquilo. Oh, mas dá para dar scrap aqui. Nós temos o Clamped Screw. E queremos pôr estes dois. Ok, então vamos dar scrap a este. What's happening? Hello? What's happening? Add-on. Scrap. Não dá fogo. Oh my god. Gear. Oh my god. Temos wet sanders para isto, ok. Float. I know, I float. É... Scrap. Scrap everything. You can make something from that. Ok, e no torso. Temos ali o Running Jacket. Temos a prepará-lo. E aqui vamos dar scrape. Yes. E equipar este. Agora crafting. Bem, vamos... Não vamos fazer crafting primeiro ali. Vamos primeiro... Não, estamos a pôr tudo no Running Jacket. Por isso não vale a pena estamos a pôr agora neste. Então, modify. Já podemos pôr este. E... Este. Even more impressive. Nice. E agora, na range, podemos pôr um scope no... Tactical. Que não aumenta. Aliás, é pior do que o que nós temos. That's bad. E por falar nisso, dá para fazer outra arma. New range, right? Extra Mino. Ok, pode ser parecido ali com... Oh, nós nem já não temos já para este. Esta rifle. Ok, mas isto é 153. 225. 500, bro. Como é que eu alguma vez vou substituir a shotgun? É impossível. Mas já guess que a shotgun dá sempre por mais dano. Só que não ataca a longe. Por isso temos de experimentar outra arma, então. Mas penso que não será agora. Olha aqui, escondidinho. Oh, a rare screw. And another thing to scrap. Ok. O que é que será a seguir? Vamos agora... Olha, está aqui outro captive, I guess. Não, vamos primeiro descer até aqui. Tem ali o caminhozinho que a gente quer levar para lá para baixo. Senão, vamos passar já à frente. Mas também tem um captive aqui perto. Não vamos apanhar a skvip. Isso parece bonito. E não chegámos, não é a aguardar, mas a dar o S dali. Oh, isto é nosso. Electrical plug, thanks. Eu queria experimentar saber se a gente conseguia fazer duas pistolas. Porque, como eu tenho dito, nós acho que podemos um upgrade para usar duas pistolas, uma em cada mão. E eu, sinceramente, queria muito experimentar isso. Oh, dá para abrir os carros. E o que é isso? Não conseguimos fazer nada aqui. Ah, não. Ou é destruir. É destruir. Oh, nice. Uma cena de plástico. O que é que é que tem aqui no esgoto? Ou será que é uma maneira de entrar lá dentro? Bem. Não me parece que esteja no sítio certo. Hello. Ah, vamos dar aqui dentro. Choro. Não há tempo de olhar para trás. Estou muito ocupado de continuar. Oh, é o gajo. Gulpo. Gulpo não é a língua mais fácil, mas acho que ele diz que ele está feliz de ver um cara amigável. Não há muito de ver a minha face, bro. Ele diz que é bom ver-te de novo. Ele é Goop. Você pode lembrar-lo de antigas idades, quando ele tentou te ensinar como nadar. Goop diz que você sempre foi tão verdadeiro como criança, e ele ainda pode sentir-o, mesmo em uma distância. Goop diz que as lembranças se mudam surpreendentemente rápido. Nós somos todos pedidos do que nos lembramos. É só que juntos podemos lembrar a história como ela foi. Eu lembro você também. Ele sabe que ele é fácil de lembrar. Não há ninguém ali como cuckoo como ele. Ele é um tipo de tipo. Goop diz que a nossa memória mantém as coisas para nós, e protege-las até que estamos prontos para enfrentá-las novamente. Ele entende que você voltou para enfrentar a Lupa Lupin. Isso é o destino que você tem vivido dentro de você todos esses anos. Ele diz que a catástrofe daquela época não vanquiu o bom em você. É ainda está lá. Como brilho como quando você era criança. Agora o tempo vem para você lembrar e actuar. Você vida é sua vida. Não a história que você contou sobre isso. Eu estou prontos para me despedir. Ele pensa que isso é o certo jeito de fazer. É apenas quando você despedirá-las que você encontra paz. Corre, Dark, corre! Corre, Dark, corre! Corre, Dark, corre! É não uma corrida! Você diz que apenas porque você está perdendo. Isso não significa que eu estou errada. Não, há muitas outras razões que você está errada. Dizem que a vida no Magoo está aberto. Você tem tantas escolhas de onde ir. Alguns mais difíceis do que outros, claro. Qual tipo você gosta? A hard way. Pegue o surf aberto, então. O problema é que você só pode confiar em você mesmo. Pelo menos até chegar a um novo marco e fazer amigos de novo. So we're hard to look at. Claims he didn't say that. Out loud. Mas, hey, back to the goo. Nose yesterday is already gone. It's what you do today and tomorrow that'll move you forward. You need to set the past aside, at least for now. He can't leave the Subnautica Station, as the pollution has worn down the insulation of his suit. So you must salvage enough scrap to fix up his Goo Glide. Starting with the old wreck box outside. You're doing something big. One of the other people. You should return when you've retrieved the scrap. There's no time to waste if you want to make the Goo Glide strong enough to fight the Porky Puff. Ok, então aqui o Goo Puff é para irmos lutar com o outro World Eater. Ok, faz sentido. It's not that it won't keep your head above the surface, but it needs improving to carry you across the thick goo out by the Porky Puff. Ok, nós... Ok, é aqui perto. Nós podemos fazer este inicial, mas não vamos continuar aqui com... com esta quest. Podemos fazer esta aqui inicial, mas só isso. Primeiro vamos fazer ele aqui, é deste lado o Jumbo Puff. Yes. Eu acho que aquilo é uma cena para andar no Goo, que é a água. Acho eu. Acho que é isso que eu quero dizer. Eu não sei se tinha mais nada para explorar lá. Pareceu um pouco vazio e já ando aqui noutras alturas. Mas sem qualquer sucesso, sinceramente, não tenho aqui nada. Tenho aqui uma porta com alguma coisa. Está fechado. Ok, vamos voltar aqui onde estávamos. Vou explorar melhor. Mas realmente não tenho aqui nada. That's disappointing. Bem, vamos só ali ter com o nosso Waypoint. Não, that's not... quick enough. Ok, cá está o nosso Waypoint. Ah, então acho que o surf é a água e o Goo é a poluição. Então, sempre selfies. Eles fizeram um monte de verde, que é tudo que eles realmente queriam. Você deveria ser capaz de encontrar um track aqui. Só precisa manter os olhos abertos. Ok, track west. Vamos ter de ir lá dentro outra vez. Devemos ter feito isto primeiro. Isto é uma missãozinha aqui do Automaton. Que é para, basicamente, nos introduzir a estas zonas. Mas infelizmente a gente entrou para o outro lado. Could I see beneath the surface? Não foi fácil de olhar para o surf. Mas existem tapas de ibox no recorde que mostram que eles sabiam o tipo de criaturas mutadas que a sua contaminação criaram. Feliz de ter a paciência de aprender mais sobre como o surf se tornou bem. Já, no problema. Agora vamos... Fazer estas duas. Vou primeiro pôr aqui o waypoint. E depois já é que vou fazer... Vou apanhar esta aqui, sem dúvida. Na boa. Mas primeiro... Isto é mesmo aqui pertinho. Posso ir já a entregar, é tranquilo. Como é assim tão perto, pensava aqui até de sair... Ah, esquece. Afinal vou deixar isto aqui. Como parece ser uma cena... Vamos só para aqui para o side. E aquilo é o... The ibox. É isso que eu quero. É isso que ainda vamos fazer neste episódio, espero eu. Primeiro vamos ali salvar um cativo. Que é ali na waypoint. Deve estar ali um gajo numa jala. Isto quer dizer que a gente tem de fazer aqui um pouco de backtracking, infelizmente. Olha, tenho aqui uma cena para... Para nada, não sei, nem sei o que é que é. You found a green leaf plant, jump through the loop to collect the leaf. Ok. Ok. Ui, deu um nos 600. Oh my god, deu um nos 600 de manis. That's nice. Even forests don't last forever. That's true. Ora bem, o que é que tem aqui? Olha aqui, another toxin old dump. Olha, os gajos estão a voar. Let's go. Ah tão. Fogo, parece que estava sem balas. That's bad. Eles são vulneráveis já. A fire. Como é que eu vou matar aqueles gajos? Oh. Oh, que mal. Um já foi. E eles estão mortos. Ops, não consegui dar. Agora consegui. That's going to leave a mark. E demos grande costa nesses gajos agora em melee. Nem vi um nivel deles, mas suponho que sejam friquinhos. Sweet Meat. E um divider, ok. Depois pomos no nosso chest. I guess. Acho que é aí que se mete. No torso. E mais um muzzle. Já temos um desses, por isso vamos provavelmente dar scrap aos dois. Provavelmente. Isto vamos passar à frente porque parece ser sempre igual. Vamos só ler assim rapidamente para ver. Yep. 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 Eu estou simplesmente para falar à frente quando dá. I'll help you. There's a bright day coming. Busking in the glory. Hey, that's going to get you burned. The only one getting burned around here is you. That stinks. Oh, do you want some best for that? Ok, já temos três saipontes. Já podemos dar upgrade àquela cena e vamos fazer isso. Agora tenho aqui um colecionável. Então, rapidinho, mutations, psi powers. E já podemos dar levitate. Mas não parece ser fixe. E vou pôr no espaço. Que o... Vou pôr noé. Vamos ver. Oh yeah. Agora se alguém nos encurralar, já sabemos o que fazer. O blink também é bom para isso. Ah, depois posso pôr skills que basicamente me ajudem que se eu tiver num pinch. Agora, isso é o loot. Oh my god, o que é isso? É um outpost? É algo ali. Ok, depois vamos para ali. Nós estamos a querer ir para aqui, não é? Pô, e aí para a Y-box. Ok, vamos direitinho lá que já se faz tarde. E estão aqui bons inimigos, bro. Oh, o que é isto? É só desgastante ver ele destruir assim. Oh my god, está aqui ganho a bicho. E estou-lhe a dar x aqui, bro. Oh my god. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, come back. Oh, no. Ele foi nível. Oh, eu estou-lhe. Eu não tenho... Você não tem isso em você agora agora. Esta cena é bada grande, bro. O que é isto? Já que me jura, bro. Tenho de matar este grandão. Foi o grandão mais largo. Já foi. É isso mesmo. Olha ali este. Ops Ei, o que aconteceu no meu jogo? Ui, grande tag team, grande tag team, bota, bota Mataram os Agnes e depois os nossos amigos juntam-se todos contra ali o grandão Embora eles parecem que não tiram vida nenhuma, mas ao menos estancam Ok, não tira grande vida E demos level up, interessante Não lhe estou a tirar a vida Olha, matou o grand bro, não acredito Adeus, você está morto O que você daria a sua big boy? Não deste nada? Não acredito E este big boy também não deu nada? Fogo Pena Tem um level up Tem um level up Usar em strength Porque as nossas armas agora dão Aumentam Consoante o nosso strength Agora mutations Perks General Lackout Pode ser Bem, não parece terá aqui mais nada Não dá para interagir com esta gente I guess not Será que tem aqui colecionáveis? Parece que não Parece que não RUN 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 Ninguém quer fazer esta quest neste episódio Mas já tivemos bastante ação, parece que Epa Ou alguém tem feito um nest aqui Fluff Hulk Onde? Onde está o nest? Oh, aqui Ok, parece que vou tentar passar por ele Olha, está aqui um qualquer coisa So cute Dai Nibel 11, ok Ele está morto Sorry boy Cold zone Oh nooo It's a cold zone Even a thick coat of fur Is enough to keep you warm here I guess Can we go around it? Também não preciso de ir com ele agora É, PSYPOINT Ok, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos mesmo a chegar Se calhar devia estar a usar o mount Hello Mas ele estava a causar problemas sinceramente Por causa de ele tem muita fur E era um bocado pesadito Olha, olha Que é isto? 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 Oh my god Take it Take it Ok, parece que ele é vulnerável é fogo Não estou a conseguir vê-lo muito bem aqui Take it O jogo não há muito força Ele está morto Do you have something for me? Não Só me dá experiência Ok, parece que já estou a ouvir o filme O I Ibox Syringe Something on the bathroom Guess not Halfpacks What's upstairs? Ah, afinal eu estou a utilizão Faz sentido Armor Mas é inferior ao que a gente tem E esta será a superior? Não Mas quase Ops Vais dizer alguma coisa? Eu sou sorry Foi A antena precisa ser pointada na direção certa Oh Ops Ops É verdade Que a Ibox é um médium Não é muito bem feito Não é muito bem feito Olha, tiram-nos vida logo A antena precisa ser pointada na direção certa Ah, tem ali o terceiro, bro Oh, o que estou fazendo? Loh, fogo Não me cego Como a Ibox Broadcast É 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 Tem isto aqui atrás Ok Mas não era para levar o Ibox Eu não sei O tempo escuro está acabando por agora Temos aqui ainda loot Temos aqui ainda loot Oh, contêiner mas é rostado Hello Oh, isso é uma nice mascarilla Mascarilla Acho que você ainda quer mais do que isso Sim, eu quero mais do que isso Hello Ok, Small Stock Já ativamos um desses Health Pack Health Pack Small Small Fox Mox Oh, queria usar o Jeffrey Keaton Hello, está ali qualquer coisa que eu ainda não dei Ok Pegue as nobs em sinc para fazer o hardware funcionar Ok Ok O que é mais do que? Ok Alguns destes não percebam logo ao inicio O que é interessante Estou a gostar das puzzles Estou a gostar das puzzles Boom Você conseguiu algo Não é exatamente o que você queria Mas você quer ir logo É mais fraco É mais fraco por um ponto E por Health and Regen Oh, hello Adrenaline Shot Nem me lembro o que este tenho Tenho de encontrar um Tinga Magique Breaker Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? Onde é o Tinga Magique Breaker? Onde é o Tinga Magique Breaker? Onde é o Tinga Magique Breaker? Onde é isso? Não posso encontrar Não vejo mais nada para interagir Vamos dar a volta a casa por fora Não há nada para fazer aqui Ok Hello? It scared me Says the World Eater to the South East Is going to help kill us all Ok That's nice information I guess Does this have a top floor? It does E eu já lá fui Onde está a coisa E And Tinga Magique Breaker Somewhere Onde é isso? Oh, está a entrar por aqui Eu lembro Ok, é sem dúvida aqui deste lado Oh, está aqui um signpost Você encontrou o Hogger Hum Há um Tinga Magique Breaker Há um Tinga Magique Breaker Oh, ok É deste lado Deste lado Tinga Magique Breaker Vamos ver Ok, o que é isso? Isto é uma taberna? Um bar? Fique abaixo do céu Enquanto você ainda pode Posso interagir com ela? Ou o que? Oh, sim Eu estou a perceber Sim, sim, posso ver O que é que tens? Miscellaneous Olha Tens cenas fixe Mas eu não tenho dinheiro para nada disso Minha amiga, obrigado 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 Na mesma area completed É broker Ok Ok, tenho a Mazzyx Broker Ok Aqui em vez de ser um vendor É um broker Sure Ok, pessoal Vamos terminar aqui o episódio Fizemos aqui várias side quests E comigo é mesmo assim Estes tipos de jogos É sempre a fazer side quests Mas como viram Estava ali o Goop Já Bandit Rampage Para este lado Já é outra coisa Que eu ainda não quero fazer Captives, ok No próximo episódio Vamos dar Vamos para aqui Sem dúvida E não temos nada a fazer aqui No outpost Vamos ver se já completamos esta quest Journal Side Find the AI box Ai são várias Ok Ok Sure Então vamos já usar o signpost Porque eu não quero explorar mais nada para este lado Para já Quero continuar onde é suposto a gente estar E no próximo episódio Vamos enfrentar então aqui esta zona aqui meio esquisita Ok pessoal Cá estamos nós na vila Aqui Do outpost Mercador post outpost E estamos mesmo aqui no sítio certo Porque É para aqui Para este lado que a gente Vai no próximo episódio Nós temos de ir ali ter Aqui Sem dúvida E se O nosso Provavelmente só vamos ter de dar a volta Ok E está nos a dizer Temos aqui um caminho por cima Para ir ali ter Mas tem ali uma missão daquele lado I don't know No próximo episódio vamos ter Vamos ver E também tem aqui esta Esta zona que eu queria ver Hum Se calhar não Se calhar não Não era má ideia a gente ter ficado ali Tem aqui uma entrada Também Interessante Não sei como é que vamos fazer isto Se calhar No próximo episódio No próximo episódio E tem aqui uma coisa que a gente também não viu Ok Vamos voltar para ali E Quando estiver aqui perto vamos terminar o episódio Bem malta estamos aqui Parece que nasceu ali novamente uma fight Mas não estava aqui O gajo da grande outra vez Era só uma fight entre a tribo E temos aqui Exatamente Parece que temos aqui uma side quest E já estamos ali à beira daquela Vilazinha que a gente vai explorar Bem espero que vocês tenham gostado deste episódio E vejo-vos na próxima Até logo